E vem aí, vem aí então ver mais Mulher 10 anos, gente. Dia 17 de março no Clube Industrial, a partir das 7h30 da noite, você é a nossa convidada especial aí para prestigiar esse grande evento aí conosco, né? Serão muitas atrações para tornar a sua noite inesquecível. Tem desfile de moda, sorteio de brindes, música ao vivo e muitas surpresas que estão esperando por você. Então adquira o seu ingresso aqui na RIC TV ou então na loja Jane Siqueira, a Rede Feminina de Combate ao Câncer e no Restaurante Industrial. Parte da renda dos ingressos vai ser revertida aí para a Rede Feminina. Pois é, gente, ontem foi comemorado então o Dia da Mulher, né? E o Ver Mais preparou uma reportagem especial sobre como criar uma filha menina. Os desafios e o quanto o tratamento na infância pode influenciar na futura mulher que ela vai se tornar. Olha só. Escolhe o laço, coloca a sombra nos olhos e o batom para finalizar. Coisinha de gente grande que a pequena Brenda com apenas 8 anos faz sempre antes de ir para a escola. Esse é um hábito comum de meninas na sua idade. O problema, segundo esta psicóloga, está na forma como os adultos tratam a vaidade das crianças. Ensinar as meninas que a aparência delas é a primeira coisa notada pelas pessoas, dá a elas a entender que o visual é mais importante do que qualquer outra coisa. O que a gente costuma ver é que muitas vezes a gente trata as meninas só como uma bonequinha, né? Como se ela fosse um bibelô. E a gente tem muitos índices hoje de transtornos alimentares, anorexia, bulimia, porque a gente às vezes não passa para a menina, por exemplo, uma questão da alimentação. Se ela não vai comer gordura, alguma coisa assim, não é porque vai fazer mal para a saúde. A gente fala porque ela vai ficar gordinha, porque ela vai ficar cheinha e a gente acaba sempre enaltecendo que para a menina ela precisa se posicionar frente a um corpo ou frente a uma imagem corporal que ela vai estar passando. E não frente a uma imagem intelectual ou ao desenvolvimento emocional que ela vai conseguir, né? Mas a mamãe de Brenda está ciente disso. Silmara, além da menina, tem o pequeno Tales, de seis anos e trata os dois da mesma forma. Só respeitando a individualidade de cada um e a idade de cada um. Cada um, conforme a sua idade, tem os seus limites e eu tento respeitar isso. Atitude aprovada por esta pedagoga. Mãe de dois meninos, Alana deixa eles livres para serem criativos. A ideia é não limitar as crianças. Acho que tem que incentivar, não deve reprimir. Se uma menina estiver brincando de carrinho ou quiser ser um super herói ou quiser jogar futebol, acho que pode incentivar, pode brincar junto, inclusive, e mostrar que é isso aí, que as meninas têm os mesmos direitos e as mesmas vontades que os meninos e que no futuro isso pode refletir até de uma boa forma. Eu vim aqui acompanhar como é que é a brincadeira da Brenda e do Tales e eu estou vendo que eles estão com um carrinho, com duas bonecas, com outro bonequinho aqui. Para você não tem problema brincar de carrinho? Não, porque é uma brincadeira legal e eu acho que todos podem brincar. Ana Brenda, e você, tem algum problema em brincar com boneco? Você gosta de brincar? Gosto. Então, para você, não é brincadeira de menina. Menino também pode brincar de boneca. É. Na casa da Tice é igual. O quarto é rosa, mas a mamãe não deixa a filha brincar só de casinha e boneca. Até quando ela vai na casa do primo, eu deixo ela brincar, ela se diverte, se rola no chão, bem coisas de menino e de moleque mesmo e não tenho nenhum preconceito. O importante é que essas meninas saibam que não são o sexo frágil e isso dará a elas a liberdade para ser aquilo que quiserem. A gente vê grandes líderes em empresas, mulheres que conseguem assumir cargos hoje porque só assumem uma postura mais firme, onde em nenhum momento deixam de ser feminina ou deixam de ter uma beleza, seja ela qual for. Como mulher, eu espero que ela seja feliz dentro da profissão que ela escolher e que viva conforme o seu empenho, a sua capacidade e que esteja numa geração melhor que a nossa. Vejo uma mulher doce, querida, inteligente e que me ame e que ame todos próximos a ela. Elas se cuidem para ter uma qualidade de vida e não para ter um corpo que uma sociedade vai aceitar. E por falar em criança, o grupo de apoio à adoção de Chapecó está realizando um evento para explicar sobre a adoção e o papel do grupo também. Então, para falar mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui hoje o Andrei Moreira Neves, que é presidente do grupo de estudo e apoio à adoção de Chapecó. Tudo bem, Andrei? Seja bem-vindo. Boa tarde. E a Catiane Maria Centenaro, que é assistente social do Judiciário. Tudo bem, Catiane? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, esse evento, ele vai acontecer, é o grupo que está organizando então, né? Andrei, qual é a ideia de vocês com esse evento? Na segunda-feira, a gente quer falar um pouquinho sobre o trabalho do grupo, né? O que a gente realiza aqui a Chapecó, que muita gente não conhece e vem nos perguntando. Então, a gente resolveu fazer esse evento para abrir o ano de 2017 com o pé direito e está recrutando pessoas para trabalharem com o voluntariado. Então, a gente vai estar explicando o que o grupo realmente faz, qual que é a função do grupo, né? Porque muitas pessoas acham que a gente vai no abrigo, vai conhecer as crianças, mas o nosso trabalho principal é ajudar as famílias que estão na fila da adoção, né? E também trazer informações relativas à adoção legal para a comunidade, para todo o povo chapecoense. Que tipo de ajuda é essa que vocês prestam para as famílias? A gente, então, vai começar a trabalhar com a troca de experiências, né? Que são famílias que já adotaram e que estão na fila, para realmente compartilhar esses anseios que a gente tem durante a espera na fila da adoção. Talvez se preparar, saber o que tem por vir pela frente e o grupo está dando esse suporte. E trazer alguns esclarecimentos mais gerais, assim, que acabam surgindo no decorrer da espera. Sim, para fazer esse trabalho voluntário tem que ter uma formação específica, talvez? Tem algum tipo de profissional que vocês procuram? Como é que é? Não, não é necessário, né? Qualquer pessoa que tenha interesse de trabalhar com voluntariado, a gente orienta, a gente dá todos os treinamentos que sejam necessários. Então, relativos a se a gente for trabalhar com a criança, com as famílias, de como se comportar, de como trabalhar. E, então, qualquer pessoa que tenha realmente interesse, pode comparecer no evento que a gente vai estar explicando, auxiliando elas e que pessoa a pessoa a gente vai estar trabalhando para que elas possam desenvolver um trabalho coletivo com a gente, e realmente de construir algo bem bacana aqui em Chapecó. Vocês estão em quantas pessoas hoje? Hoje nós estamos em 10 pessoas, né? E aí a gente tem mais o pessoal da diretoria apenas, e aí agora a gente está abrindo para os voluntários que são as novas pessoas para ingressar e realmente construir o trabalho do grupo nesse ano aí de 2017. Então, precisando de mais gente. Bastante gente. Andrei, o evento acontece, então, na segunda-feira. Tem um horário, um local, como é que vai ser? Sim. Vai iniciar às 19 horas, é ali no auditório da reitoria da Universidade Federal da Fronteira Sul, onde era o antigo bom pastor. Qualquer pessoa que queira comparecer, é só chegar no horário, que aí a gente faz a inscrição na hora. Ah, perfeito. Tem algum custo, talvez? Não, não tem nenhum custo, é totalmente gratuito. Esse momento, então, é mais para esclarecer o trabalho para as pessoas que tiverem interesse mesmo assim. Então, não é um compromisso, indo no evento já é voluntário, né? É para conhecer realmente o trabalho do grupo, né? E a gente poder estar mostrando um pouco do que a gente faz. E também a gente vai ter a equipe do judiciário lá falando sobre a função do judiciário no processo da adoção. Perfeito. Para todo mundo ficar sabendo. Isso. E a Catiane, então, que está aqui representando o judiciário hoje, também vai nos adiantar um pouquinho desse assunto, então, né? Catiane, nos conte como é que é o processo para adoção, enfim, nos dê uma ideia de como é que é aí. São duas situações que envolvem a adoção. Uma é a da criança, que a gente tem que começar a falar um pouquinho sobre a importância da entrega voluntária de uma criança pela mãe biológica. A gente ainda tem muito preconceito, muito... Se pensa que se a mãe gerou aquela criança, ela não pode entregar, porque isso seria um abandono. Isso não é abandono. A entrega voluntária de uma criança pela mãe biológica é um ato de muito amor. Tem que ter muita coragem para você chegar ao ponto de dizer eu não tenho estrutura, não tenho... A minha questão psicológica não está boa para continuar a criança e a criança e eu vou entregar ela para uma família que está esperando há muito tempo, que foi capacitada, passou por curso, passou por avaliações. Então, essa família que vai receber a criança por adoção foi uma família que foi acompanhada desde ali do início, justamente com o grupo de apoio, o curso de preparação que a gente tem no fórum. Então, são dois assuntos muito importantes. O primeiro é de começar a discutir a questão da importância da entrega da mãe, da criança e a outra coisa do pretendente, ele tem que primeiro procurar o serviço social do fórum, ele vai se cadastrar para fazer um curso de preparação e nesse curso a gente explica toda a parte de documentação que tem que entregar para iniciar o processo de inscrição no cadastro nacional. O primeiro passo realmente é procurar o serviço social para se inscrever para esse curso de preparação. Certo. Aqui em Chapecó a gente tem o abrigo municipal, então, onde ficam as crianças à espera da adoção. Tem quantas crianças hoje disponíveis, mais ou menos? São coisas diferentes também, assim. As crianças que estão no abrigo nem todas estão aptas à adoção. Certo. Então, aptas à adoção hoje nós temos em torno de 17, todos acima de 11 anos e grupos de irmãos. Nós não temos nenhuma criança disponível à adoção hoje com menos de 11 anos e nem sozinha, fazem parte de grupos. Aí tem uma dificuldade, né? Imagino. E as outras crianças que estão no abrigo, elas estão para ser verificada a possibilidade de retorno para as suas famílias de origem. E a grande maioria retorna para as suas famílias. Então, pensar que o abrigo está cheio. Ele pode estar cheio, mas não com crianças aptas à adoção. Entendo. E aí, imagino que essas crianças maiores de 11 anos aí são até um desafio de conseguir... Porque não são as preferidas, né? Falando abertamente, assim, sempre se quer o bebezinho e tudo mais. O perfil desejado ainda é a criança branca até 3 anos e saudável. E a nossa realidade são crianças acima de 10 anos, muitas vezes pardas. E grupos de irmãos é uma quantidade bem considerável. E a maioria dos pretendentes quer adotar uma criança. E aí os irmãos têm que ir juntos? Todos ficam juntos. Os irmãos não se separam. É o lado bom, né? De manter a família. Mas aí, por outro lado, vem essa dificuldade de alguém que possa acolher todo mundo, né? Mas, enfim, é um processo que a gente vai... Esperamos que consigamos vencer aí ao longo do passar do tempo, né? Então, o evento, para quem tiver interesse em trabalhar com as famílias que estão na fila de espera, segunda-feira, às 7 da noite, no auditório da Universidade Federal Fronteira Sul, né? Que é o antigo Bom Pastor, no centro de Chapecó. Todo mundo convidado. Gente, me resta agradecer a vocês pela participação, pelas informações e sucesso aí na caminhada de vocês. Obrigado. Obrigado a vocês pelo espaço. Obrigada. Então, gente, agora nós vamos ao intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho já voltamos aí para falar sobre a saúde da mulher aqui no Ver Mais. Ao vivo, uma ginecologista vai tirar as nossas dúvidas. E você pode ir já mandando sua pergunta aí para o 98405 2073. Já voltamos.